Eu acho que nós não estamos preparados ainda para uma transformação digital de geral porque eu acho que nós temos que ter consciência do público, que é o público português. Todos nós que somos geeks do digital e que percebemos alguma coisa disto, nós somos uma franja muito pequena. A maior parte da população portuguesa continua a gostar de programas que sempre existiram. Há uma razão, eu acho que é bastante simples, para as pessoas gostarem dos reality shows. Porquê que os reality shows têm sempre muitas audiências? Porque a maior parte das pessoas que não vivem nas grandes cidades, que não têm acesso a grandes momentos culturais, que não têm acesso se calhar a muitas peças de teatro, a muitos concertos, a uma série de elementos que nós nas grandes cidades temos, precisam de se entreter. E elas não têm esse entretenimento de uma forma natural. E, portanto, os reality shows são a forma de elas transporem a vida delas para a vida dos outros. A parte do digital, que nós vamos desenvolvendo e vamos desenvolvendo conteúdos e vamos atrás daquilo que as pessoas pedem, essas pessoas são um grupo muito restrito ainda. Não é uma elite, mas é um grupo restrito. Quando nós pensamos, por exemplo, que o digital vai dar cabo da televisão e vai dar cabo da rádio, eu não sou muito dessa opinião. E porquê? Não quer dizer que o digital não tenha força que tem e que venha a ter cada vez mais força conforme os anos vão passando, ou seja, eu de 2010 até aqui, noto uma diferença abismal naquilo que se fazia no digital, nos meios que há agora, nas plataformas, nos equipamentos. Há uma diferença abismal. Ainda assim, eu acho que a televisão é muito útil. A televisão e os meios tradicionais são úteis. Porque uma coisa que o digital faz por nós, e a questão dos algoritmos é muito importante, é dar-nos só aquilo que nós queremos ver. E eu acho que é muito útil darem-nos coisas que nós não queremos ver. Se eu passar a minha vida no Netflix e vir um documentário sobre o desaparecimento da Mehdi, logo a seguir ele vai-me sugerir outro documentário sobre um desaparecimento ou sobre um rapto. E eu vou atrás daquilo e se calhar fico presa naquele assunto. E eu acho que o que os meios tradicionais nos dão, a televisão generalista, nomeadamente, e a rádio, é darem-nos coisas que nós não estamos à espera. É preciso que isso exista. O infotainment que as televisões generalistas às vezes nos dão, é necessário que exista, porque senão nós começamos a ter uma visão muito afunilada do mundo. E eu acho que o digital tem as melhores intenções, mas o digital também é um negócio. E, portanto, o algoritmo é feito para me dar só aquilo que eu quero ver, que é para eu nunca sair dali. E ficar sempre naquele caminho que eles decidiram para mim. E até que ponto é que isso não acaba por comprometer a minha visão geral do mundo. Não é? Eu lembro-me que quando o Trump foi eleito, a maior parte dos meus amigos comentavam, e eu, comentavam, pá, como assim? Como é que este tipo foi eleito? Este tipo tem uma série de ideias que são completamente estipafúrdias. Como assim? E o Bolsonaro? Como é que ele foi eleito e tal? Nós só comentamos isto, porque no meu feed e no feed dos meus amigos, só havia pessoas anti-Bolsonaro e anti-Trump. Mas isso não quer dizer que elas não existam. Elas só não estão lá porque o algoritmo do meu Facebook ou das minhas redes sociais, ou do que seja, me inclina para ali. E tudo o que existe é tudo aquilo em que eu acredito. Então, eu constitui uma grande surpresa quando existem estes movimentos internacionais, no caso de extrema-direita, que ganham espaço. Porque todos os que não são de extrema-direita... Há uma surpresa! Ai, como assim? Como é que isto aconteceu? Isto foi completamente inesperado. Não foi inesperado. Porque todas as pessoas que seguiam o Trump e que seguiam o Bolsonaro estavam nas suas redes sociais a dizer que o faziam. Só que nós não vimos.